Prepare o seu coração eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar as primeiras condições de um morador de rua ser humilhado pelas pessoas quando eu me dava como morador de rua eu era como uma poça de lama no meio da rua que todo mundo passava via eu ninguém me ajudava e as condições de morador de rua é muito difícil ninguém liga para nós ninguém ajuda nós é muito difícil ser um morador de rua porque a gente é humilhado de todo tipo que se imaginar que nós é humilhado nós é para eles eles olha a sociedade olha para nós como outro rosto não é um rosto assim como que a gente hoje a gente está sóbria eles olha para nós quando nós está na dependência química de outro tipo a maioria da minha parte morei em fazenda morei em sítio fui criado quando acabavam as minhas partes do meu serviço a maioria do tempo eu passava na rua não tinha para onde ir não tinha família família tem mas por causa da bebida perdi família perdi tudo que eu tinha tudo que eu amava e tudo que eu tenho saudade como morador de rua você é humilhado você é totalmente diferenciado pela sociedade digamos que você é esquecido e por motivos dessas circunstâncias aquelas pessoas que não tem uma ajuda um acolhimento perde a cabeça digamos que começa a cometer erros pela sociedade erros pela lei e eu não fui diferente cometi alguns erros me prejudiquei por causa disso cheguei até ser preso um momento ruim da minha vida mas graças a Deus Deus esteve comigo e a rua para mim virou a minha casa entendeu só que a rua a discriminação e o uso abusivo e desenfreado da qualidade do álcool da química torna a pessoa um verdadeiro monstro e a gente se torna igual um leão é bonitinho mas lá trancado a gente procura beber para esquecer mas quando a gente bebe no dia no outro dia amanhã se sobra volta tudo de novo o mesmo problema que nós paramos num dia que nós está bebendo não me parece pode passar um dia dois dias três dias ou não sei o mesmo problema do outro que nós paramos eu conselho eu sou alcoólico e conselho para quem está começando parar porque depois que começar não tem o que porque muitas das vezes a gente chega sujo do lado da pessoa ou bêbado alterado a pessoa para nos ver longe dela já dá a moeda já dá o que mas não prende não perguntas muitas das vezes nem pergunta se é para comer ou se é para comprar uma roupa já já dá sabendo que é para usar droga já muitos já falaram até para mim que eu vou ajudar você acabar de morrer com essa vida que você leva não vale nada sofrimento vem todos os dias todas as horas mas é é a luta de um morador de rua a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso só que a sociedade não vê desse jeito a sociedade não vê desse jeito um exemplo você vai procurar trabalho se você citar de cara antes de colocar curso certificado a sua vontade de trabalhar você disser olha eu sou um dependente químico a pessoa na hora e já você percebe que ela se o celular está na mesa ela já pega o celular então a hora que der eu te ligo e curta corta a conversa porque a pessoa pensa dependente químico ladrão mau caráter tal não vê que é uma doença e que ela pode ser freada ela pode ser estagnada é a forma de da sociedade olhar o dependente químico ou morador de rua automaticamente já há um impacto negativo muito negativo e o preconceito já parte da gente um exemplo quando eu chego agora na casa da minha mãe tem um tio ou uma tia a impressão que as bolsa cria perna vai tudo se escondendo vai guardando relógio celular vai tudo guardando porque eles não sabem como lidar quem aqui chegou quem aqui chega traz sempre um som de algum lugar vem de peito aberto sem saber o que será com coragem de se aventurar e aí quando foi um dia tava eu a paula loira não lembro eu sei como ele tava em quatro aí chegou o povo daqui da casa do creme ou vamos lá vamos tomar um café eu falei ó quer saber de uma coisa eu tô na rua já faz quatro dias eu tô sem tomar banho ou nada eu vou conhecer essa casa do creme vamos lá tomar esse tar de café de amanhã cedo aí ninguém queria ir eu falei ó se vocês não for eu também não vou aí a paula falou assim pra mim vamos eu falei você vai paula eu falei se você for nós vai nós vai lá nós toma um café se nós gostar gostou se nós não gostar nós vai sair uma moeda pra tomar uma cachaça eu tenho nós sai de lá nós vai nós toma um café nós se alimenta sai nós vai viver piso aí eu fui lá na casa do creme cheguei lá pelo atendimento que eu tive eu gostei das pessoas de lá quem aqui chegou quem aqui fica por esses caminhos há de encontrar outros tão iguais corações a se entregar recriando recriando a vida 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 vidas esperança sonho sonho sonhos esperança e paz 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 esperança e ou ou estão iguais corações a se entregar recriando A vida Vida, vidas, esperança Sonho, sonho, sonhos Esperança e paz Paz, paz, paz Esperança Minha família acabou procurando ajuda Onde eu vim encontrar ajuda na comunidade terapêutica Essa daqui chamada Teshuvar Aqui eu vim encontrar uma proposta de vida Onde eu tenho que principalmente Ficando Ficando Em abstinência da droga O que sobra é o comportamento As atitudes Do nosso dia a dia Onde a gente tem que trabalhar tudo isso Tem que ter uma mudança de vida Uma mudança de comportamento E tudo isso A gente vê que é muito difícil Hoje em dia Através da sociedade que existe Que é muito fria Que é cada um com seus problemas Então a gente tem que aprender A lidar com Todas as nossas frustrações Os nossos sentimentos E se fortalecer Em Jesus Cristo Para estar tendo Essa mudança de vida Aí eu faço já Essa daqui é a sétima internação E há muito tempo Venho aí procurando Se recuperar dessa doença Dez anos já Estou tentando se livrar dela E eu acredito que Aquele que não tiver Realmente é uma vontade De ficar bem Uma vontade fixa Querer de dentro É complicado Porque também Tem uma situação Que ajuda bastante Pelo menos eu Me ajuda bastante A procurar o caminho Da recuperação Porque várias caídas Eu podia hoje Não ter voltado mais Para um lugar igual a este aqui Podia ter ficado na rua Podia ter Deixado a vida E se me levar Mas só que O que acontece Que graças a Deus Eu conheci a palavra E ela me ajudou bastante Hoje a viver aí Conforme eu estou vivendo O dia de hoje Que é a recuperação E além de ter uma recuperação aqui Tranquila De boa E que você se adapta E sabe Uma recuperação Que eu acho que dá certo Ainda você tem a casa De resocialização A hora que você sai daqui Para você morar E tal Aqueles que não tem condições De ter um lugar Para morar E vou falar para vocês Que nunca vi um lugar Igual a este Um lugar bom Para se recuperar E também para te dar Um início de vida Pois muitos outros lugares Igual a este aqui Não tem essa atitude De buscar um projeto Igual a este Muitas vezes eu tentei Embora Mas a persistência Aqui dos profissionais E tentar me ajudar Aqui foi bastante Foi boa E muitas vezes Eu queria ir embora E eles pegavam E conversavam comigo E me ajudavam E falavam que Colocavam palavras na minha mente O qual eu me via pensando E que realmente Não era necessário Eu voltar para aquela vida Lá Hoje eu tenho certeza Pelo menos no dia de hoje Que só por hoje Eu estou bem Não quero voltar mais Para aquele lugar E com a ajuda Desse lugar aqui Com o trabalho Do Padre Carlos Eu me sinto melhor ainda Do que das outras internações E me sinto Uma pessoa Tipo Que dá família aqui Pois os monitores Interagem com a gente Não só um monitor Mas como O coordenador O padre E ajuda bastante Tchau Tchau Amém. Só que é ruim para a sociedade e hoje essa reinserção social me deixa numa sobriedade que eu consigo ter um curso, um curso certificado pelo Senai, um pedreiro assentador, mas quer dizer, devido ao quê? A causa de ressocialização. Se eu estivesse morando na rua, eu não conseguiria fazer quatro meses de curso. Não conseguiria, por quê? Onde eu iria tomar banho, alimentação, sem custo, por um período de até um ano, que aí é revisto, mas tem um procedimento, tem regras, tem horário. Cumprindo isso na casa, mas eu já passei pelo tratamento, aqui é pós-tratamento. Lá é o treinamento, aqui é a realidade. Portão fica aberto ao que eu quiser. Minha vida melhorou 100%, consegui virar monitor. Hoje eu estou com outra mente, com outra estrutura totalmente, um apoio totalmente municipal também, digo, dos órgãos municipais. E tenho um projeto na minha vida, estou conseguindo, estou iniciando. Hoje faz dez meses que eu estou trabalhando na obra, como monitor, ajudo o próximo, gosto disso. Minha obrigação na terra é ajudar o próximo. E como objetivo eu estou alcançando a fazer faculdade, trabalhando. Hoje eu namoro. Estou estruturadamente aqui na casa de ressociação. Um órgão público que ajuda muito um ex-dependente químico, que se não fosse essa casa, eu acho que a gente não teria um apoio, a gente voltaria para aqueles momentos ruins que a gente estava na rua. Por isso que eu agradeço a todos que estão nesse projeto, porque é um alicerce para nós hoje em dia, porque sem isso, digamos assim, é um meio de a gente poder se levantar, se estruturar e ter um futuro mediante. No dia a dia, nós vamos percebendo que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa traz em si uma experiência. E o que a sociedade não entende é justamente essa problemática de como resolver ou como tratar esse problema. O problema da dependência química, o problema da pessoa que está em condição de rua. A pessoa, quando entra neste histórico de dependência química, de condição de rua, já entrou devido a uma série de fatores que levaram esta pessoa à dependência química e à condição de rua. E nós sabemos que não é do dia para a noite que um dependente químico, uma pessoa que está em condição de rua, irá vencer essa dificuldade. Até mesmo porque muitas pessoas que se encontram dentro dessa problemática da dependência química, da situação de rua, são pessoas que já se acostumaram com essa realidade. E que já fizeram da sua vida um hábito estar na rua, pedindo no semáforo, pedindo nas casas, enfim. O que nós precisamos, enquanto sociedade, é devolver a estas pessoas a dignidade de pessoa humana. E esse processo é um processo demorado. É um processo que vai se realizando com a colaboração de vários profissionais. É um processo que vai se realizando no dia a dia. De acordo também com a abertura que esta pessoa dá para a realização desse processo de mudança de vida. Em Novo Horizonte, com a graça de Deus, nós, Associação Techuva, trabalhamos em parceria com o CREAS e também com a Diretoria de Assistência Social. E o nosso objetivo é somar as nossas forças na perspectiva de auxiliar essas pessoas. E como já disse, esse não é um processo que vai se dar do dia para a noite. Não foi do dia para a noite também que uma pessoa se tornou dependente química. Não foi do dia para a noite que uma pessoa tornou-se, ou seja, ficou em condição de rua. Então, acredito que todo o nosso esforço, apesar de todas as dificuldades, deve ser encarado com muita perseverança. E também a sociedade deve olhar para essa realidade nessa perspectiva. Acreditando e esperando que um problema tão difícil não tenha uma solução tão fácil. Precisamos primeiro convencer aquele que está usando drogas, aquele que está em condição de rua, que a sua vida pode ser melhor e pode ser vivida de maneira diferente. Deve ter um problema na minha vida que eu perdi meu irmão, 22 anos trombado no acidente. Fiquei daquele jeito, não queria saber mais de nada, não queria saber de família, já estava desanimado da vida já. Perdi todo mundo. Muita cachaçalhada demais também, bastante. Eu ia sentar uma banha, estava pedindo as coisas do outro. E a vida foi se passando, foi uma hora que eu cheguei que fui enjoando, fui enjoando dessa vida. E, sei lá, a vida vai continuando para frente agora, com a graça de Deus, estou me levantando. Com a ajuda do Creia, com a ajuda do padre Carlos, nosso amigo Renata também, de presente, a Paula, a Otília. Tudo esse povo que eu não tenho queixo, que eu não lembro mais, muita gente que me ajudou, que não dá para lembrar tanto da coisa na cabeça, que a gente já anda no meio da roça trabalhando, então a gente fica meio cansado também, né? E as coisas boas que eu tenho que falar é que eu tenho que agradecer essa firma aqui, que eu adoro trabalhar nessa firma. Essa firma igual essa firma aqui, até hoje eu não encontrei, não. Tantas percas, se eu continuasse do jeito que eu estava lá, eu já estava ali embaixo da copa. Hoje não, graças a Deus, não tenho minha casa para morar, eu tenho minha casa para morar, eu pago aluguel, eu vivo do aluguel. Mas graças a Deus, não falta meu dinheiro, não falta nada na minha casa, porque a minha mulher quer, eu compro para ela, tudo o que ela tem para ela, eu compro. E eu não tenho que agradecer muito a Deus e agradecer a essa esposa que Deus luminou ela para mim também, né? Canta, canarinho! Deus, olhe seus filhos que caminham sem destino, até parece profissão de um pelegrino, buscando força para poder sobreviver. O alcoólatra, ele está na rua devido ao alcoolismo. Se ele falar, eu acordei, eu preciso beber. Se ele falar que ele precisa de 10 reais, ele vai ficar insistindo, pedindo, pedindo, até ele conseguir os 10 reais. E no meu caso, se eu falar que eu preciso de 100, 150 reais, para mim ir para a periferia, ou onde eu acho minha droga de preferência para usar, enquanto eu não conseguir, mas nem que for um ateu, ele vai atrás, ele pede em loja, ele procura, ele insiste, ele mata a mãe para comprar passagem. Vixe, eu já contei tanta mentira que eu mesmo acreditava nelas. A pessoa quase chorava, eu chegava a chorar. Pelo amor de Deus, eu preciso de passagem. Quantas passagens, olha, era para eu ter rodado o Brasil com o tanto de passagem que eu pedi. E as pessoas leigas olham a situação, a gente chora. Acho que se os diretores de Hollywood chegassem no dependente químico, contratavam tudo como ator. Rapaz, essas famílias, a pessoa, principalmente as pessoas mais caridosas, elas olham para nós assim, elas chegam a chorar. Olha, senhora, eu estou com um parente, acabou meu gás, senhora. Me ajuda, me ajuda com a alimentação. Aí você é 9 horas da manhã. Senhora, então me ajuda em ter o dinheiro para comprar o gás. A pessoa quase chora junto com você. Ela quer te dar os 10 reais, você cata, você. Valeu! E vai até conseguir o seu valor. Conseguiu 80, 100 reais, aí vai para o uso. Tem cidade que as pessoas já orientam. Olha, tem a Casa Amparo, tem um projeto. Só que a maioria das pessoas não tem informação, não sabem como lidar, pensam que estão ajudando. É incrível falar isso. Olha, vou te ajudar a comprar o botijão de gás, vou te ajudar a pagar a conta de luz. Quando que uma pessoa toda suja vai comprar o botijão de gás, sendo que ela não está nem trabalhando, não tem nem casa, está morando na rua. Quer saber? Liga para a assistência social da cidade. Procura todo município que tem assistência social. Só que não, a pessoa pensa, vou dar 30 reais que eu estou ajudando bem. Está ajudando bem a pessoa se afundar, mas ainda no buraco. Então nós queremos, com esse trabalho, ajudar a pessoa a perceber que a sua vida pode ser melhor. que o seu destino não é a rua, o seu destino não é pedir esmola, o seu destino não é viver a marginalização e a exclusão social. E lembro, o nosso compromisso com essas pessoas não é apenas de dar o dinheiro, de dar um prato de comida. É muito mais do que isso. É promover essa pessoa. E nós promovemos essa pessoa quando nós apoiamos os projetos sociais que existem no nosso município, quando nós procuramos orientar essas pessoas a procurar ajuda, seja na Diretoria de Assistência Social, seja no CREAS, seja na Associação Techuva. A Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social continua com a campanha Não Dê Esmola, que vem desenvolvendo um trabalho com a população de rua, que é reconhecido na região e conta com uma equipe especializada para atendê-los. Com profissionais de serviço social, da psicologia, educadores sociais, além de uma parceria com a saúde e a Associação Techuva, formando assim uma rede de atendimento para restabelecer o indivíduo e reintegrá-lo novamente à sociedade. A iniciativa pretende conscientizar a população da importância de acionar nossos serviços ao invés de dar esmola, porque mesmo bem intencionada, a esmola acaba mantendo as pessoas nas ruas e, com isso, elas continuam expostas à violência e, principalmente, ao alcoolismo e às drogas. Nosso objetivo é conscientizar a população para garantir que a retirada das pessoas seja efetiva. Sabendo que vão ganhar esmolas, muitos acabam voltando para as ruas em pouco tempo. Sintuosa força, clara e densa luz, Gênesis e de todo fruto, Verbo soberano, invício, meio e fim, Porta-voz do infinito. Desce sobre os montes, rios, céu e mar, Soberano, dom divino, Vai deixando em tudo seu rastro de luz, A vida não pode parar Vida, tua cor colore o céu Vida, teu valor acende a luz Fece a melodia e deixe o teu sinal Onde o vento canta o sol Sombras se dissipam e se vão Quando se demonstra o teu poder Alma do universo, expressão de Deus Digo sim ao teu querer Mesmo que hajam forças contra ti Sempre nascerão as estações Incansável luta, não te cansarás Sei que sobreviverás Santuosa força, clara e densa luz Gênesis e de todo fruto Verbo soberano, invício, meio e fim, Porta-voz do infinito Desce sobre os montes, rios, céu e mar Soberano, dom divino, Vai deixando em tudo seu rastro de luz A vida não pode parar A vida sobreviverá A vida sobreviverá A vida não pode parar A vida sobreviverá A vida sobreviverá A vida sobreviverá A vida sobreviverá A vida sobreviverá